A gente desceu pra buscar café, porque sem café não rola. Não rola. Então, um brinde ao café. Opa! E a dicotomia grega. Dicotomia grega com Robert... Como que eu chamo você, Robert? Cara, eu não sei. Pode ser Robert Costa. Sério? É. Eu achei que Robert era tipo um apelido bacanudo, assim. Não, é porque na verdade eu tenho um irmão que chama Robson, né? Ah, só que a minha mãe, ela não me chama de Robert. Ela chama de... Robson. E ela chama meu irmão de Robert. A minha sogra me chama pelo nome do cachorro, às vezes. Cara, aí é tenso. A minha sogra chama a minha esposa de vários nomes antes de chamá-la do nome dela. É, pô. Nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, nome 6, aí Luciano. É, o que a minha mãe faz. Será que isso é coisa de mãe, será? É, eu acho que é, cara. Apresente-se, por favor, olhando ali pra câmera. Ah, eu sou o Robert Costa. Eu trabalho com missões urbanas e com problemáticas urbanas em geral. E eu também leciono em algumas escolas da Jocum e tal. E aí a gente fala sobre diferentes temas e tal, assuntos relacionados à pós-modernidade. O que está acontecendo com a igreja hoje. É isso aí. E o que é a dicotomia grega? Vamos começar tentando explicar esse termo, que é bem estranho, né? A dicotomia é uma biforcação. É o significado do termo dicotomia. Grego porque ela tem uma influência da cultura grega dos primeiros séculos. Isso tem a ver, assim, né? Só pra gente contextualizar o tema. Isso tem a ver com a diferença entre sagrado e profano. Que é uma pergunta frequente que as pessoas fazem sobre, por exemplo, música secular, sobre roupas, sobre costumes. Que são coisas que são entendidas como seculares. No entanto, esse pensamento, essa biforcação de pensamento de sagrado e profano, tem muita influência dessa corrente filosófica grega, que é a dicotomia grega. A gente, por ser cristão, nós saímos de uma cosmovisão que é chamada de judaico-cristã. Pera, para. O que é cosmovisão? Opa, cosmovisão. Cosmovisão é a forma como a gente vai enxergar o mundo, né? Alguns teólogos falam que a cosmovisão é um óculos que cada indivíduo tem, baseado nos seus pressupostos, na sua religião, na sua cultura, a sua personalidade, a sua família. Tudo isso vai influenciar a tua educação, vai influenciar na sua cosmovisão. A nossa cosmovisão como cristãos é a cosmovisão teísta ou a cosmovisão bíblica. Então, nós como cristãos, nós vamos ter a influência de uma cosmovisão judaica-cristã. Mas eu falo assim, se ela trocasse o nome da gente, quando a gente era pequeno, resolvia parar. Porque ela chama meu irmão de Robert. A vida inteira ela chamou trocado. Mas provavelmente se trocasse, ela ia trocar também. Ela ia fazer a troca ao contrário. Então vocês podiam fazer identidades falsas com os nomes trocados e entregar para ela. Amanhã a gente mudou legalmente de nome. Aí o que ela ia fazer? Ela ia começar a falar certo. Porque ela ia trocar. Cara, que ideia legal. A gente tem muita coisa para fazer sério aqui. Identidade falsa. Toma aqui, mãe. Bah! Agora, qual que é a cosmovisão de um judeu em relação à sua vida como um todo? Um judeu, quando ele acordava pela manhã, ia escovar seus dentes, ou sei lá qual é a prática que ele tinha, ele entendia que ele estava fazendo aquilo para a glória de Deus. Então não existe esse termo, ah, isso aqui é espiritual, isso aqui é secular. Não tinha um momento separado na vida dele em que ele estava, não, agora eu estou praticando algo sagrado, não, agora eu estou praticando algo secular. Não. O entendimento dele, toda a vida dele era para a glória de Deus. Exatamente. Então tudo era sagrado, de certa forma. Com certeza. Eu acho que a dificuldade que a gente tem é assim, é o ambiente igrejeis, né? O ambiente evangélico, nós vamos colocar assim, mais para a nossa realidade. Tudo que foge do ambiente evangélico, a gente acha que Deus não está relacionado. Para o evangélico você diz uma esfera de culto, uma esfera de templo? Da estrutura, propriamente dita, né? Então assim, o que a gente faz dentro da igreja? A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente tem comunhão com os irmãos, a gente estuda a Bíblia. Então assim, é como se a gente colocasse disciplinas espirituais. E aí tem um dia específico para isso, né? Que normalmente é o domingo. Então isso eu considero espiritual. O que sai dessa realidade, eu vou chamar de vida secular, né? É o meu relacionamento com a minha família, é o meu trabalho, são os meus estudos. É como eu faço compras, é como eu pego um ônibus, é como eu estou no dia a dia. E é justamente essa dicotomia que não deveria... Essa separação, né? Que não deveria existir no meio cristão. Porque a gente é criado para a louvor da glória de Deus. E você não pode ser cristão somente num ambiente cristão. Então assim, se a gente tivesse o seguinte pensamento, que a igreja seria o local onde a gente pudesse confessar os nossos pecados e falar das nossas mazelas, como esse ambiente de hospital e ali nós fôssemos curados. Não só por Deus, como um pelos outros, né? Tipo, confessando os nossos pecados uns aos outros, chorando uns com os outros. Um ambiente de compreensão, de acolhimento. Isso, exatamente. E a sociedade, o nosso ambiente fora da estrutura, fora da nossa comunidade de fé, deveria ser o local onde a gente deveria demonstrar a nossa santidade e a nossa fé. Seria uma inversão total de valores. Isso. Quem nós somos em Deus? E o que Deus está fazendo com a gente? Cosplay? Quem quer fazer cosplay? Não? Cosplay? Tu faz cosplay? Não, jamais. Você nunca vai me ver vestido de Naruto. Eu sou nerd assumido, mas eu não faço cosplay, velho. Primeiro porque eu não caio nas fantasias. Porque nenhuma fantasia de cosplay foi feita pra gordo. Saca? Não, é pior que tem, cara. Quem? Quem? Que coisa? O problema de muitos cristãos hoje, por conta dessa separação de secular e sagrado, os caras tornam o ambiente de igreja um lugar santo, puro, divino, espiritual. Em que eles são santos, puros, justos e bondosos. E quando eles chegam na sociedade, eles são os caras estragados. E aí a pessoa que não está nesse ambiente, que não é cristão, que não tem a mesma visão e a mesma percepção que a gente, ele acha ridículo. É triste, né? Ele fala assim, isso pra mim é regredir. Eu chamo isso de incoerente. Exatamente, é porque é um discurso incoerente. O Cristo dos cristãos é muito bonito, é muito legal, mas você viver esse Cristo ou você imitar esse Cristo é outra história. Sim. O rubio, eu encontrei um rubio dos jedis. E era um monte de coroa, cabeça branca assim, barrigodão. Vestido de rubio de padauá. É, e é muito legal porque eles se sentem os jedis e a forma como eles te olham, eles andam enfileirados. Você sabe que na Inglaterra é expressiva a quantidade de pessoas que dizem que professam como religião a força. É? Eles acreditam na força. Caraca, mas quem é o Deus? O Deus é a força, é a força. A força é uma... Mas aí não chega a ser nenhum personagem do Star Wars, é a própria força. Não, é a força, é a força, o divino é a força. Ah, se fosse pra adorar alguém, podia ser o... O Jabba de Rudd. Ah, o Yoda, era massa. Yoda? Adorar o Yoda? Um deusinho da hora. Falar estranho iria a você. A dicotomia grega, ela acaba influenciando a gente a secularizar esses setores. Então como isso influencia, por exemplo, a minha vida profissional? Eu vou ser o melhor não é no intuito de que eu vou ser promovido ou eu vou ter muitos amigos no meu trabalho ou eu vou ser um cara, sei lá, bem visto. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer com excelência porque eu estou fazendo pra Deus. Quando eu faço algo pro meu próximo com excelência, eu estou fazendo pra Deus. As pessoas podem glorificar a Deus pela sua vida porque você é um bom profissional. Então, você é um bom profissional e as pessoas glorificam a Deus por isso. Exatamente. Legal. Por exemplo, no seu relacionamento com seus pais, você honra os seus pais porque eles são a origem sua, certo? Isso. Se você for traçar uma linha, seus pais vêm de outros pais que vêm de outros pais que vêm de outros pais que vêm de Adão e Adão vem de Deus. Então quando você honra os seus pais, você está honrando a Deus. Isso. Você está honrando quem a gente gerou. Quando você pega os dez mandamentos, os primeiros cinco mandamentos, eles falam do teu relacionamento com Deus. Então ele fala sobre não ter imagem, sobre não se curvar diante delas e tal. E ele fala sobre honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, muita gente não entende isso, mas o honrar o pai e a mãe, ele está diretamente ligado ao teu relacionamento com Deus. Então, quando você quebra isso, cara, você tende ao fracasso. O que eu percebo hoje é uma galerinha que acha que ser santo é nos dias, nos locais determinados. Aí quando chega dentro de casa, que é onde a parada tem que acontecer mesmo, o negócio de exame. Mas eu vou cortar essa parte toda, né? Estou ligado. Porque você está desabafando. O principal é honra ao teu pai e à tua mãe. O Robert está desabafando aqui. Robert, isso aqui não é um espaço para desabafar, Robert. Legal. Depois você vai ter cinco vídeos aí. Eu vou ter, vou ter vídeo para fazer horas. Então, a gente lima os nossos problemas na igreja para que o mundo nos entenda como pessoas sendo aperfeiçoadas. Não é? Isso é isso? Assim, já que a gente está ciente desse problema que a dicotomia traz, essa cultura separatista, digamos assim, traz, como que isso influenciaria o nosso culto? O que mudaria na nossa maneira de cultuar? Na maneira de nós nos reunirmos? Para mim, igreja não é um ambiente de experiências. Muita gente vai para a igreja para ter experiências com Deus. Aí ele tem as suas experiências, ele tem experiências com o Espírito Santo, ele vai embora e aquelas experiências ficam. E ele associa a experiência ao ambiente, né? É. Aí sabe o que que parece? Parece uma loja de departamento, de shopping. Escolhe um monte de roupa, entra no provador, essa é legal, essa não é, essa acho que eu vou levar, essa não levo. E no fim das contas ele vai embora, às vezes leva algumas, às vezes não, mas fica lá, entende? No provador. E a gente faz da igreja isso. No fim das contas, não houve construção. Porque o que que é a construção? Ela tem que me preparar para viver em sociedade. Esse é o papel da igreja. Tudo que eu aprendo dentro da igreja, eu tenho que aplicar no meu dia a dia. Se eu recebo coisas de Deus e isso não reflete no meu dia a dia, está quebrada alguma coisa aí, não está acontecendo a coisa. Está incoerente. Está incoerente, exatamente. É o que a gente precisa questionar hoje. Sim. Esse lance da dicotomia grega influencia o que a gente entende, então, por música secular e música cristã. Uhum. Certo? Porque eu estava esperando que você desse continuidade ao negócio aqui, caramba. Então essa questão da filosofia dicotomista grega influencia também o que a gente entende por música, certo? Ok. Música secular e música cristã, que hoje é erroneamente chamado de música gospel. É. E eu tenho medo de tudo que tem gospel no nome. E tem que temer mesmo. Deus, ele é o criador de tudo. Então a raiz é muito mais profunda, cara. A gente tem o poder de dar uma divindade para Satanás. É assim, tipo, Satanás é Deus, cara. Muitas vezes... Só que ele é o Deus do mal, né? É. Isso me lembra Zoroastrismo, me lembra... Não, a origem de muitas religiões hoje, a origem de muito do pensamento de bem e mal, tanto agonismo de bem e mal, vem do Zoroastrismo. Tô ligado. Que é Azuramasda e o outro Deus lá, que era o bom e o mal. Aham. E esse pensamento de bom e mal... Que ficam lutando... É, eterna luta entre bem e mal. Isso. Isso tem muito na cultura popular hoje e as pessoas incorporaram esse pensamento. Da cultura pop para dentro do pensamento cristão. Mas não existe uma batalha entre bem e mal no universo. Por Satanás ele não ser Deus... Então ele não é... Satanás não é o Deus do mal. Entendeu? Satanás não é o Deus do mal. Não existe o Deus do mal. Jesus não tá militando, lutando contra Satanás, pelas almas e coisas parecidas, não. Satanás ele é derrotado desde quando ele foi expulso do paraíso. Então ele tem o poder hoje de transformar as coisas que Deus cria. Ele pega os dons, os talentos e tudo que o homem tem de bom e ele corrompe com o pecado e ele estraga com o mal. A gente tem esse poder, em função da dicotomia grega, de pegar uma música muito boa, mas que não é cristã, que o cara não é cristão e tal, e falar assim, isso é demoníaco, isso é diabólico, porque esse cara não é de Deus. E aí a gente pega uma música que é muito ruim e transforma em aquilo divino e aquilo santo, porque supostamente o autor é cristão. Não é nem pelo conteúdo da letra, é pelo autor. Não, é por causa do autor, porque ele é crente ou ele é pastor e tal, e aí a gente consegue transformar isso em saco e em divino. E cara, se você for parar pra pensar, é muito mais bizarro, porque não é só música, né? Aí vem a leitura, aí vem os amigos, aí vem o... Esse pensamento, ele gera uma bolha. É, gera um gueto gospel, né? O crente conseguiu chegar na faculdade. Ufa, que bom que ele conseguiu. Mas aí quando ele chega lá, ele lê livros evangélicos, ele ouve música evangélica, ele tem amigos evangélicos e ele frequenta lugares evangélicos. Então quem é esse indivíduo pro meio acadêmico? Ele é um alienígena, ele é um ET, ele é um cara muito estranho e outra coisa, ninguém quer ser como ele. Porque realmente ele é alienado. Sim. Então ele não consegue ter um diálogo com a sua cultura e com a sua geração. Resultado, a gente tem muitos teólogos, alguns bons, alguns muito ruins, mas o que que nos falta hoje em termos de sociedade? Sociólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, cristãos, homens de Deus. Falta, na verdade, cristãos assumidos e atuantes em todos os ramos científicos. Exato. Quanto tempo vai ter esse vídeo, cara? Cara, eu não sei, vou editar. É? Tá. Porque vai ficar longo. Vai, né? Eu imagino que uns 15, 20 minutos, se eu tirar muita gordura. É porque tirar gordura é uma parada que eu devia estar fazendo agora, né? Com o meu corpinho gorduroso. Pior, né? Bacon. Bom, galera, pra encerrar a participação do Robert aqui, eu queria, Robert, por favor, suas conclusões finais a respeito... É tipo um debate, teve até réplica, três minutos pra falar e não sei o quê, e agora as conclusões finais da nossa participação especial, Robert Costa. Ok. Tudo se resume, gente, em conhecer a Deus, né? É muito importante que a gente saiba quem é Deus na nossa vida. Eu acho que você secularizar setores da tua vida e dizer assim, ah, isso aqui eu posso dar pra Deus, isso aqui eu não posso, você só tem essa prática ou você torna isso muito forte, muito real, quando você não conhece a Deus profundamente. Então é muito importante que a gente se relacione com Deus, cara. Mas Deus, ele tem que ser o nosso pai, ele tem que ser o nosso melhor amigo, ele tem que ser o cara que a gente conheça e que nos conheça também. Então Deus sabe tudo a teu respeito, ele conhece você por completo. Mas muitas coisas ele quer ouvir da sua boca, né? E ele quer ter intimidade com você. Deus é um ser relacional e ele quer que a gente aprenda a se relacionar. Então, assim, uma das coisas que eu sugiro, que eu já fiz pra mim há um bom tempo, é cortar do meu vocabulário o termo secular pra coisas relacionadas à minha vida e ao meu dia a dia. Então eu não tenho um emprego secular ou uma vida secular, né? Quando eu tô falando de secular, eu tô falando que é desse século, eu tô entregando isso pro diabo. Que é o Deus desse século. Então, tudo que eu tenho é de Deus, cara. Eu fui criado pra louvor da glória de Deus. Então, assim, tudo que você tem, todos os teus dons, os teus talentos é de Deus, saco? Você tem facetas de Deus, você tem qualidades de Deus e usa isso pra adorar ele. Seja lavando uma louça, seja cantando um rap, seja indo pra igreja, seja indo pro mercado. Faz isso pra adorar a Deus que você vai ver como a tua vida vai ser diferente, né? Até a sua busca por ele e a tua adoração e a forma como você se relaciona com Deus e com o teu próximo, você vai ver como vai ser bem mais interessante e até mais relevante também. Massa. Tanto pra você, vai fazer mais sentido esse relacionamento, tanto pra você quanto pras pessoas, quanto pros seus próximos, né? Afinal, seus próximos é que constituem com você o reino de Deus. É verdade. Muito bom, cara. Eu fiquei muito feliz de receber o Robert aqui no Estúdio Vivo. Pô, eu também. Você gostou, cara? Foi massa. Volta mais vezes. A galera, adicionem o Robert aí no Facebook. Você usa Twitter também? Não, eu tenho, mas não uso. Ele tem, mas não usa, então só adicionem o Facebook, certo? O adereço dele vai ficar aqui na descrição. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe vocês. Um abraço meu. E do Robert. E do Robert. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Tchau. Valeu.